Olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Ali Alibraim, um dos principais atores da famosa série de televisão turca Looking for Love, surpreendeu os seus fãs com declarações que criaram polémica nas redes sociais. As misteriosas palavras de Ali Alibraim. Lamento brincar com ele causou muita curiosidade no mundo das revistas. Bem, essas palavras foram ditas por Sila Turcoglu ou Melisa D'Ongel? Esta misteriosa mensagem compartilhada por Ali Alibraim em suas contas nas redes sociais deixou seus seguidores e a mídia atordoados. A incerteza sobre o nome com que o famoso ator se desculpou pelo relacionamento gerou muitas especulações entre os fãs. Principalmente Sila Turcoglu e Melisa D'Ongel, suas parceiras na série Pursuit of Love, aguardam ansiosamente para saber se esta afirmação é dirigida a elas. Uma das especulações de destaque é a possibilidade de Ali Alibraim ter se desculpado após um desentendimento com Sila Turcoglu, com quem está junto há muito tempo. Outra opinião é que Ali Alibraim deu a entender que havia um problema em seu relacionamento com sua co-estrela Melisa D'Ongel. No entanto, o facto de Ali Alibraim não ter mencionado quaisquer nomes específicos na sua declaração complica ainda mais a situação. Após a declaração, o representante de Ali Alibraim insistiu em não dar mais informações aos meios de comunicação, enquanto a curiosidade de seus fãs e da mídia aumentava ainda mais para esclarecer o motivo do pedido de desculpas do famoso ator. Enquanto o mundo das revistas acompanha de perto os acontecimentos após a declaração chocante de Ali Alibraim, eles esperam encontrar respostas para as perguntas sobre qual nome o famoso ator resolverá, o problema de qual nome e por que ele se desculpou. Tchau.